Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje da posse da nova procuradora-geral da República, Raquel Dodd. Vamos então falar com a repórter Mara Kenupi que tem os detalhes pra gente. É com você, Mara. É isso mesmo, Carolina. Mais cedo, o presidente da República, Michel Temer, presidiu a cerimônia na sede da PGR, em que deu posse a nova procuradora-geral da República, Raquel Dodd. Estavam presentes também na cerimônia os presidentes do Senado, Eunício Oliveira, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do STF, Carmen Lúcia. Raquel substitui Rodrigo Janot, que esteve à frente do Ministério Público Federal por quatro anos. Ela foi indicada para o cargo pelo presidente Michel Temer a partir da eleição interna da Associação Nacional dos Procuradores da República. Ela foi escolhida em uma lista tríplice, enviada ao presidente para a sua escolha. Bom, no discurso, o presidente Michel Temer voltou a falar da necessidade da harmonia entre os poderes. Ele parabenizou também a nova procuradora-geral da República e destacou o papel da mulher frente às instituições brasileiras. É a primeira mulher a ser procuradora-geral da República, ao lado hoje da doutora... Ao lado da presidente da Corte Suprema, ao lado da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao lado da advogada-geral da União. Portanto, exercem todas as funções fundamentais no nosso sistema e todas elas têm uma mais absoluta convicção. Já ouvi a doutora, a presidente Carmen Lúcia, a doutora Grace, enfim, todas, a presidente do STJ. E sempre, sempre percebi este apreço pela Constituição. Já a nova procuradora-geral da PGR, Raquel Dodd, disse que não tem faltado recursos e instrumentos legais para o Ministério Público cumprir suas funções. O Ministério Público deve promover justiça, defender a democracia, zelar pelo bem comum e pelo meio ambiente, assegurar voz a quem não a tem e garantir que ninguém esteja acima da lei e ninguém esteja abaixo da lei. Não nos têm faltado os meios orçamentários, nem os instrumentos jurídicos necessários para fazer cumprir a Constituição. E depois da cerimônia de posse da nova procuradora-geral da República, o presidente Michel Temer seguiu para a base aérea de Brasília, onde passou a presidência para Rodrigo Maia. Temer viaja para Nova York, nos Estados Unidos, para participar da Assembleia Geral da ONU. Tradicionalmente, o Brasil faz o discurso de abertura da cerimônia. E antes de marcar, o presidente Michel Temer desejou feliz ano novo à comunidade judaica. Ele disse que espera que este ano novo de 5.778 seja muito próspero e feliz e que consigam transmitir paz, tolerância, tranquilidade e amizade. E a nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola de Hort, traz para a gente de Nova York os detalhes da agenda. O presidente da República, Michel Temer, chega a Nova York por volta das 5 da tarde e o primeiro compromisso da viagem é um jantar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No dia seguinte, pouco antes das 9, ele se reúne com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, aqui na sede da organização. Logo depois das 9, ele faz o tradicional discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, um discurso que é feito pelo Brasil desde 1949. À tarde, o presidente Michel Temer se reúne com os líderes da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E no dia seguinte, na quarta, ele participa da cerimônia de assinatura do Tratado para a Proibição de Armas Nucleares, um tratado que foi concluído neste ano e que contou com a participação ativa do Brasil. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paola de Hort. Postos de saúde de todo o país abriram as portas neste sábado para vacinar crianças e adolescentes. Foi o dia D de vacinação. A ideia do Ministério da Saúde é atualizar a caderneta. A campanha segue até o dia 22 de setembro. Sábado foi o dia D da multivacinação. Uma campanha nacional para manter a caderneta de vacinação em dia. Lançada pelo Ministério da Saúde, a mobilização vai acontecer em 36 mil postos de saúde e contar com apoio de 350 mil profissionais da área. O governo disponibilizou mais de 143 milhões de doses de vacina. O objetivo é proteger crianças e adolescentes de doenças que ainda não foram completamente eliminadas. Para isso, é preciso manter a caderneta de vacinação completa e em dia. O calendário oficial oferece 13 tipos de vacinas para crianças até 9 anos e outros 8 tipos para adolescentes de 10 a 15 anos. São tantas datas e doses que muita gente se perde. Segundo o governo, mais da metade dos brasileiros não consegue manter o calendário completo. Compromisso que o Roberto sabe muito bem como cumprir. Pai de três filhos, Roberto mantém a caderneta de vacinação das crianças em dia. Tem que estar atento, né? Os cartões de vacina, verificando e vindo o posto mais próximo para verificar as atualizações das vacinas. São muitas, né? Luiz, de 12 anos, tomou as vacinas de HPV e meningite. É muito importante porque tem vários clientes que estão com algumas doentes, que não tomou a vacina. Então, quem é criança ou é adolescente ou é pré-adolescente, então eu peço que vocês façam isso porque é muito importante para a nossa saúde. Entre as vacinas disponíveis estão a de combate a hepatite B, febre amarela, HPV e tríplice viral, que é a sarampo, rubeula e cachumba. A campanha vai ter o dia 22 de setembro em todos os postos de saúde do Brasil. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.